Duas perguntas que, por incrível que pareça, são bem parecidas. Primeira da Dulce, não é? Dulce, Dulce, deve ser Dulce, né? Oi, Dulce. A Dulce. Lobão, achei sempre lindo o balé do Aviões, mas por que o Aviões nunca teve uma dançarina negra? Aí o Ednaldo Lima também colocou aqui. Você dançou com a Daiane, ou a Daiane Ferreira do Aviões? Ela era uma morena alta. Aí ele perguntou, por que não entrou nenhuma dançarina negra no Aviões? Com exceção, uma dançarina negra que dançou no DVD de Itapébussu, depois sumiu, que eu não lembro o nome dela. São duas perguntas bem parecidas, né? É, no DVD de Itapébussu eu não estava. Eu entrei depois. Nós tivemos a Aline, a Aline é negra, é uma morena. Uma Aline muito mais índia, não é? É, tivemos a Sorriso, que ficou muito pouco tempo, que era uma negra de Salvador. E eu acho que era questão de adaptação mesmo e de a gente encontrar negras dispostas àquela vida. A Sorriso, por exemplo, ela não ficou muito tempo com a gente. Mas a gente tinha aqui uma negra muito bonita, que ainda é bonita, a Nick Sol, que dançou na Garota, nem uma semana, que foi do forró, foi do, do, aquele tempo do Moral Mix, que foi estourado demais. Eu lembro dela. Uma morena, uma negra mesmo, muito bonita. Eu lembro. Eu acho que teve a Noara também, não era Noara? A Noara é negra também. Mas ela dançou, não dançou no Aviões? Acho que ela dançou no Aviões. No Aviões que dançou? Tivemos Fabiola. Fabiola, não é. Nós todos somos negros. Tem que ser retinta? É, negro mesmo. Eu estou falando de negro, o negro. Eu acho que é isso que estão querendo falar. Vamos falar com eles, é que eu não sei. O país mais miscigenado do mundo somos nós. Nós temos um pouco de tudo, né? É, mas eu não acredito em... Se a pergunta é sobre preconceito, eu não acredito em preconceito, não. De... Ih, olhou para baixo. Acredita? Você é entrevistado, estou só perguntando. Não, não acredito. Mas nunca teve uma dançada no Aviões? Eu nunca vi nada relacionado a nenhum preconceito. Eu nunca ouvi, nem vi nada. Tiveram três back vocals, os três eram negros. Os três eles dançavam. Inclusive foi na mudança, o primeiro entrou, a gente já sabia que o balé ia acabar. E aí eles entraram primeiro tomando frente, dançando, interagindo com o público. E aí depois que o balé saiu, eles tomaram, ficaram mais à frente também do palco. Mas eu vou me adiantar numa... Eu vou pontuar aqui, me adiantando o seguinte. Eu lembro de várias entrevistas de pessoas do Aviões, dizendo... Ah, é. Nós temos um... Black vocal. 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 Black vocal.